Não adianta você correr, mano. Ô, fazendeiro, calma aí, cara. Ô, fazendeiro. Fala com ele na boa, Arlos. Vapo, velho. Tu fala um cê, mano. Ele limpa. Até eu, mano, ele limpa. Marcelo, mano, veste pelo Arlos. Nós temos que descobrir o que é essa cruz. Galera, a que nós encontramos na árvore, nós veio atrás do fazendeiro. E olha quem tá lá no fundo. É ele, viado. É ele que é o fazendeiro. Ô, fazendeiro. O Marcelo, ele é estranho demais, cara. Mano, eu falei que ele mexe com coisa ruim de coragem. Fazendeiro, lembra de nós? Olha ele chamando. Eu não vou lá falar, não. Você tem coragem de ir lá? Mano, eu tenho. Ele lembra do cê. Você tem coragem? Tenho. Vamos lá, então. Eu vou. Galera, acabamos de encontrar essa cruz aqui. E olha ali no fundo. O fazendeiro, Arlos. Você tem certeza que você vai falar com ele? Mano, tenta falar com ele na boa. Ele falou assim que é só pra ir um lá. Não, Arlos. Vamos tentar fazer amizade com ele. Fazendeiro, o menino vai falar com você, cara. Mas não faz nada com ele, não, mano. Vai lá, Arlos. Meu Deus, mano. Do céu. Vai, vai, vai. Vou deixar a câmera bem perto. Pode ir, Arlos. Fala com ele, mano. Não, mano. Fala com ele. Pô, Arlos. Se ele quiser ir atrás de você, ele vai, louco. Não adianta você... Aí, ó. Não adianta você correr, mano. Pô, fazendeiro. Calma aí, cara. Eu vou fazer a câmera. Fala com ele na boa, Arlos. Vá, pô, velho. Tu fala um cê, mano. Ele limpa. Até eu, mano. Ele limpa. O que é esse barulho? Ah, pô, velho. O que é aquilo lá, mano? Esse cara dá medo, galera. Olha lá que cara estranho. Dá medo ou não dá? Cê é louco, mano. Ô, Arlos. Não, Arlos. Vem aqui, mano. Ele não quer conversar, mano. Fazendeiro, cê falou que era pra nós ir aí. E agora não quer, cara? Vem aqui, Arlos. Vem aqui, mano. Meu Deus do céu, mano. Ô, Arlos, sai daí, louco. Sai daí, mano. Ai, cê vem. Vai lá, galera. Cara esquisito, mano. Hã? Não, não. Então vem, mano. Vem, vem. Vambora, mano. Galera, isso aqui é um sinal dele. Agora eu tenho certeza que esse cara mexe com as coisas. Vem, Arlos, pra cá, mano. Vamos vazar. Vem, mano. Agora eu tive a certeza. Ele mexe com as coisas ruins, sim, mano. Vambora, mano. Vem, mano. Vem, mano. Vem. Vem, mano. O que é o que é o que é?